Olá pessoal, hoje vamos falar sobre perfuração e eu trouxe essa animação para você ver a perfuração da terceira fase de um poço mas antes que eu comece aqui a nossa animação, vem cá na parte de baixo desse vídeo, curta o vídeo porque é muito importante para o nosso trabalho então aqui está o nosso projeto, está o nosso layout e você pode perguntar Alisson, como é que eu sei que é a terceira fase de um poço? Isso é simples aqui na parte de cima você vê o nosso condutor que foi cravado no solo, ou seja, eu fiz uma animação mostrando como esse condutor é cravado no solo utilizando um bate-staca, então pode voltar um pouco aqui o vídeo, depois desse vídeo é claro, para ver o bate-staca trabalhando para cravar esse condutor no solo aqui temos o nosso revestimento de superfície, que é a segunda fase do poço e agora vamos perfurar a terceira fase então assim, só por esse layout eu consigo perceber que a próxima fase é a terceira fase de um poço aqui você vê na parte da cimentação o meu tampão superior, que fica acima do cimento e aqui o meu tampão, que é esse laranja aqui, inferior, que fica abaixo do cimento e essa parte aqui branca é o nosso cimento essa parte aqui é a nossa sapata, é a sapata do revestimento de superfície eu vou tocar aqui a animação, para que a gente possa ver a perfuração da terceira fase do nosso poço e aqui a perfuração vai ser com uma broca PDC então encosta aqui, vou afastar um pouco para começar a injetar fluido e rotacionar a coluna então você vê, rotacionando, vai destruir aqui os tampões, a sapata e começa a cortar a rocha, essa parte mais escura que você está vendo subindo aqui é o fragmento das rochas e a parte azul é o fluido sendo injetado para levantar, para levar embora esses fragmentos da rocha cheguei no final aqui, da perfuração eu vou circular até limpar o meu poço, para tirar toda a sujeira de dentro do poço então o meu poço está limpo, eu agora tiro a minha broca junto com o BHA e a coluna de perfuração para depois descer o revestimento e fazer a cimentação, que não é assunto para esse vídeo vai ser assunto para outro vídeo então aqui eu vou finalizar esse vídeo qualquer coisa para adicionar informações aqui, coloque aqui nos comentários coloca também o que você achou desse vídeo e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos um abraço e até o próximo vídeo